Na próxima segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol, acontece a reunião para definir as formas de disputa da Série A2 em 2016. E o regulamento deve seguir as normas da Série A1. Entretanto, para o acesso, vão ser duas equipes. Já no descenso, seis. Até anos atrás, o Barredos Esportes Clube estava no fundo do poço. Aí vem subindo os degraus, Série A3, e já no ano que vem vai estar na Série A2, sonhando, inclusive, com a elite do futebol Série A1. Mas o problema é que se repetir o regulamento proposto pela Federação para a Série A1, não vai ser nada difícil descer os degraus novamente. É que são seis equipes que vão ser rebaixadas para o próximo ano. A euforia toma conta do torcedor e tem um motivo. Todos querem ver no alto da Rua 20 equipes de destaque no cenário nacional. É que no ano que vem vão estar na Série A2 equipes como Portuguesa, Guarani, São Caetano, Rio Branco, entre outras. Em conversa com desportistas, foi analisada essa situação do acesso a essa divisão bem mais difícil. Olha, Paulo Maia, é um tiro no pé, né? Porque você já imaginou o Barredos que está montando agora descer seis equipes. Você não sabe o que possa acontecer, né? Será que, por exemplo, lá na Série A1, um grande, o São Paulo, o Palmeiras, se estiver entre os seis, vai descer também? Então isso aí é muito complicado. Outra coisa complicada é se prevalecer na Série do Barredos, é por causa do técnico. Aí o Barredos tem interesse num técnico, não pode trocar? Então isso aí é muito complicado. A gente não sabe até que ponto vai ser isso aí. Você acredita que pode sonhar, inclusive, com a Série A1? Difícil. Nesse primeiro ano, eu acho que o Barredos tem que lutar para não descer. Depois, daí um ano, dois anos, aí sim, com o pé no chão, tentar sonhar com a A1. Mas esse ano eu acho muito difícil. Aí acaba aquela história, né? Eu vou morrer e não vou ver o Barredos na Série A1? Aí eu vou morrer, não. Eu estou perto, né? Já tenho 72, então eu espero que seja o ano que vem, né? Mais tardado que o Barredos suba. Saiu o regulamento já da A1, né? Cairão seis equipes e subirão duas. Então eu acho que isso aí vai manter para todas as séries. Situação nada confortável para o Barredos que está aí disputando a Série A2 no ano que vem. É, difícil, né? Porque o Barredos está ingressando aí na A2 e caindo seis, né? Com essas equipes aí que nós conhecemos, Portuguesa, Mirasol, que também está na eminência aí de ir para A1, dependendo lá do estádio do Água Santa, né? Mas essas grandes equipes aí, o Rio Branco de Americana, enfim. Então fica mais difícil para a equipe do Barredos. Então eu acho que vão ter que montar aqui uma grande equipe, pelo menos para se manter na divisão A2. É, principalmente o Barredos e outras equipes também. E olha, Maia e telespectadores, o Guarani já começa a pré-temporada semana que vem. O Novo Horizontino também semana que vem. O Barredos ainda vai estar procurando técnico, tem que agilizar, fazer uma pré-temporada, porque caindo aí meia dúzia de times é um perigo muito grande. Tem que ter confiança também, né? E acreditar que a Série A1 está a um passo também. Exatamente, e confiar no taco do Miltão, porque ele conhece muitos jogadores bons de bola. Ele já me disse que vai contratar um técnico experiente, que já conseguiu acesso aí para outras divisões. Então é um sonho, acalentado há tanto tempo, voltar depois daquela intermediária, disputar a Série A2. Imagine recebendo, entre outros times aqui, um Bragantino que hoje é quarto colocado da Série B, segunda divisão do Brasileiro. O senhor está animado? Eu estou animado, confiante e esperando. Vamos voltar aqui, ver uma portuguesa, Bragantino, São Caetano, Santo André, jogadores aí com capacidade de disputar uma primeira divisão. Vamos lá, vamos lá.